Como é que funcionam esses códigos aqui? Só para quando você pegar os seus resultados, você entender o que é cada uma dessas planilhas. Está vendo que aqui embaixo tem uma sigla? H-A-F-P? Tem. Então, todos eles têm essa sigla. Essa sigla geralmente está bem aqui, é o que significa ela. Então, aqui está o nome da aba. E esse nome da aba sempre vai estar aqui. Vou colocar a segunda para você ver. Aqui a segunda é a H-A-G-E-L, né? O que está aqui o título dela? H-F-P-G... Mas se você olhar, tem relação. Então, é o gráfico das frequências alélicas por população dos seus locos de dados aplotípicos. Então, eles tentam fazer como se fosse uma sigla do título da planilha. Certo. Porque às vezes as pessoas me mandam mensagem, meu Deus, mas eu não sei o que significa. É por causa disso aqui. Porque você tem que olhar o título. Então, a gente pela sigla não sabe mesmo, não. O que é isso? O que você conseguiu? O que significa?